Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da química, e hoje a minha pergunta para você é a seguinte. Por que nós temos na natureza substâncias de estado físico sólido, líquido, gasoso? E aí, por que será que as moléculas têm estados de agregação diferentes? Isso vai ser respondido depois da vinheta. Você ficou curioso? Então calma, deixa que a gente explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o monstrão da química no Bioexplica, e hoje nossa dica Enem, vocês estão vendo, está em um formato um pouco diferente, né? É porque eu quero falar aqui, olhando no seu olho, eu quero que você preste muita atenção nessa dica Enem. A dica Enem é a diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada, beleza? Qual a diferença? Na destilação simples, nós conseguimos separar compostos que têm um ponto de ebulição mais afastado. Por exemplo, um composto que tem um ponto de ebulição em 40 graus e o outro que tem um ponto de ebulição em 170, 200 graus. Aí você consegue separar, legal. Agora, a destilação fracionada, você consegue fazer a separação de compostos que têm um ponto de ebulição mais próximo. Por exemplo, se eu quero separar água e álcool. A água e o álcool, você não consegue nem separar eles em sua totalidade, porque eles formam uma mistura chamada de mistura azeotrópica, devido à interação entre a água e o álcool. Nós temos uma interação muito forte. Então, para fazer um aumento do percentual de álcool, né? Diminuir a quantidade de água junto com o álcool, a gente faz uma destilação fracionada. Então, na destilação fracionada, você consegue separar compostos que têm um ponto de ebulição mais próximos. Então, assim, eu tenho um composto que tem um ponto de ebulição em 40 graus e outro que tem um ponto de ebulição em 100, 90 graus, 80. Aí você ainda consegue fazer essa separação, beleza? E outra dica importante, não se esqueça, método de separação das fases do petróleo. Nós temos dois métodos a serem aplicados. O primeiro, sempre rola, é a destilação fracionada. Você vai separar os hidrocarbonetos mais pesados dos hidrocarbonetos mais leves. Os mais pesados vão tender a ficar embaixo, porque eles têm um ponto de ebulição mais alto. Então, os compostos asfálticos, os hidrocarbonetos com 40, 60 carbonos, eles vão ficar na parte mais baixa. Agora, os compostos com 1, 2, 3, 4 carbonos, os óleos, os compostos da gasolina, por exemplo, o octano, os compostos de 8 carbonos, compostos de 6 carbonos, enfim. As outras franções mais leves, elas vão ficar mais em cima. Por quê? Porque o ponto de ebulição dela é mais baixo. O ponto de ebulição das moléculas dessa fase são mais baixos. Tranquilo? Beleza? E um outro ponto que eu preciso falar com vocês também, é um processo que rola no meio do processamento, do beneficiamento do petróleo, que é o craqueamento. O que é o craqueamento? Se você tem um composto com 8 carbonos na cadeia, que não tem tanto valor, seria legal se você pudesse quebrar em um de 3 e outro de 5, ou em um de 4 e outro de 2, certo? Você consegue quebrar cadeias carbônicas, formando compostos de maior interesse. Qual é o nome desse processo? Craqueamento. É como se eu pegasse lá uma cadeia de 6 carbonos, beleza? Então, hexano é um solvente orgânico bacana. Mas se eu pego eteno e butano, eu tenho mais aplicações. Eteno eu posso usar para síntese orgânica, e butano eu posso usar como combustível, como gás, liquefeito de petróleo, por exemplo. Eu posso usar como GLP. Então, eu posso pegar um composto com 6 carbonos e quebrar em um de 2 e um de 4 carbonos. Isso se chama craqueamento. Então, a nossa dica ENEM de hoje foi falar sobre a diferença entre destilação simples e destilação fracionada, e falar aqui para vocês um pouquinho sobre craqueamento e a destilação fracionada na obtenção do petróleo, beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil para você. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Obrigado. Obrigado.